O antigo morador da casa Davi Canabarro denuncia descaso com o patrimônio histórico e cultural. Que a casa tem muito pouca coisa original, quase nada. O que tem de original na casa são aquelas grades ali, da frente, a porta da frente, porque as portas laterais, essas quatro portas, foram feitas por o seu Edelcy aqui na frente do fórum. O telhado foi trocado, era de lata, então não é original. O piso foi trocado, botaram a outra tábua, ela tinha uma tábua de encaixar, toda encaixada a tábua era. Então foi trocada, tem uma tábua que ficou até, porque a tábua trabalhou e ficou umas frestas. O forro da casa também foi trocado, era um forro todo de encaixe, hoje é uma tábua, tudo bem. Trocaram, mas nada é original, nem o telhado, nem o forro, nem o piso. A única coisa que foi falado que era verdade é o reboco da parede que foi rebocado só com o cal. O cal ficou não sei quantos e quantos dias em fusão ali, depois o cal era coado e aí preparava-se com areia e se rebocava a casa. A única verdade é o cal e a areia que foi rebocada. Nós já estamos fazendo uma manutenção que é caseira, que é interna, nossa da prefeitura, mas também a gente já buscou apoio junto ao exército, mais especificamente junto à segunda bateria de artilharia antiaérea, onde os soldados irão nos dar apoio, porque é um serviço de médio porte e a gente não tem mão de obra disponível para fazer todo o serviço nosso com o pessoal da prefeitura. Bom, a manutenção da casa nós estamos elaborando um projeto porque ela é tombada pelo IFAM. Então nós temos que fazer um projeto de manutenção e mandar para aprovação do IFAM, porque não é todo o material que a gente pode colocar ali no prédio. Entendo a resposta positiva do IFAM, a gente daria continuidade ao projeto. Então nós temos que fazer um projeto de manutenção e mandar para aprovação do IFAM.